Olha só, não importa por quanto tempo evitemos as instruções de Deus, elas ainda serão as mesmas quando pararmos de fugir e ainda teremos de lidar com elas. Ao final, perceberemos que estar dentro da vontade de Deus e não fora da sua vontade é o que nos traz paz e alegria. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do Devocional de hoje é o Deus da Segunda Chance. E a palavra está em Jonas, capítulo 3, versículo 1, que diz A palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta passagem nós vemos que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, e ela não era diferente da primeira vez. Deus lhe disse para ir à Nínive e pregar ao povo de lá. Deus deu a Jonas uma segunda chance. Precisamos render a nossa própria vontade, pois andar nos nossos próprios caminhos egocêntricos, egoístas, só nos mantém infelizes. Fugir das situações difíceis nunca funciona em longo prazo. Eu conheço uma mulher que fugia de tudo o que era difícil na vida. Ela ignorava as coisas com as quais ela precisava tratar, inclusive o abuso em seu próprio lar. Vivia com medo e teve uma vida totalmente infeliz. Por fim, a perturbação interior que carregava era tamanha que ela sofreu um colapso mental e emocional. Fingir que seus problemas não existiam não fez com que eles desaparecessem. Eles estavam ali pressionando-a o tempo todo. Deus estava tentando levá-la a tratar com seus conflitos, mas ela não confiava nele o bastante para fazer isso. Olha só, meu irmão, minha irmã. Deus nunca nos leva a um lugar onde não possa nos sustentar. Pega esta chave. E se Deus o está conduzindo a lidar com uma situação desagradável em sua vida, não fuja dela. Ele promete estar com você o tempo todo e nunca deixá-lo nem abandoná-lo. Render-se a Deus pode ser assustador no início, porque não sabemos qual será o resultado se cedermos a nossa vontade a Dele. Porém, quando nos rendemos e começamos a experimentar a sua fidelidade e a paz que excede todo o entendimento, aprendemos rapidamente que o jeito de Deus é melhor do que qualquer plano que poderíamos idealizar. não saber exatamente o que acontecerá no futuro, mas confiar em Deus para que Ele cuide de nós. E ter paz é muito melhor do que pensar, erroneamente, que já temos tudo na vida calculado, enquanto continuamos a viver com medo e ansiedade. Para termos paz com Deus, precisamos estar confortáveis com o fato de que nem sempre saberemos o que o futuro nos reserva. Se todas as perguntas foram respondidas, então não existe confiança. Se Deus está guiando você, meu irmão, minha irmã, a fazer alguma coisa difícil, simplesmente comece a dar pequenos passos de fé e depois de cada um deles, Ele lhe mostrará o que fazer em seguida. Confie! Não precisamos ter um projeto completo para o futuro. Não precisamos de todas as respostas. Tudo o que precisamos é conhecer aquele que sabe todas as coisas. O próprio Jesus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos aqui em sua santa e doce presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meu Abba Pai, meu querido Pai, meu Pai amado, Pai de amor e graça. Senhor, muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo têm fugido de situações difíceis na vida. Eles têm evitado, Senhor, viver em obediência e fazer o que o Senhor falou para que eles façam. E que hoje, isso seja um despertar em seus corações. Que eles aprendam a render-se a Ti, porque, Senhor, o Teu jeito é melhor. O Teu jeito é incrível. O Teu jeito, Senhor, é extraordinário. Senhor amado, que eles entendam que fugir como Jonas vai causar um desastre em suas vidas. Eles não vão cumprir os seus propósitos. E por mais difícil que seja a caminhada, que eles entendam que o Senhor dará todas as ferramentas necessárias para que eles cheguem aonde o Senhor pediu para que eles chegassem. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar um Pai nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar enquanto você inspira que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade, a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo através da sua respiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação. tudo o que você carrega de ruim em você. E vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. o Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.